Fala moçada, bem-vindo a mais uma questãozinha resolvida pra gente no Enem 2019. Como não podia faltar uma questãozinha de eletroquímica, ok? Vamos a ela. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Que combinam o oxigênio atmosférico e o zinco metálico em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado nessa figurinha, tá bom? Que eu coloquei aqui pra vocês. Então nós temos dois eletrodos, que são essas plaquinhas. Aqui eu tenho um eletrodo e aqui também eu tenho um eletrodo, ok? Gente, pilhas, baterias, são dispositivos montados de forma adequada para que a energia química se converta em energia elétrica, que vai ser utilizada para que outras formas de energia, por exemplo, sejam obtidas. O trabalho elétrico é gerado pelo dispositivo, tá? Isso pode ser usado, por exemplo, para acender uma lâmpada, ok? Então, dentro desse dispositivo, nós precisamos que cargas fluam de forma ordenada, tá bom? Nos eletrodos, que são essas superfícies das plaquinhas, os eletrodos são ali as superfícies sólidas nas quais nós vamos encontrar as trocas de elétrons acontecendo. Então, é no eletrodo que acontece a oxidação e é no eletrodo que acontece a redução. Pode ser que esse eletrodo seja inerte, ou seja, ele é só um condutor elétrico que vai disponibilizar a sua superfície para a troca. Mas pode ser que esse eletrodo seja ativo e participe do processo, sendo oxidado, tá bom? Principalmente. Mas a redução também, ela é possível. Então, o eletrodo é a superfície na qual as trocas acontecem. E a questãozinha, ela citou um outro termo, que não é necessário para esta resolução, mas já foi resposta de inúmeras outras questões sobre eletroquímica no Enem. O termo eletrólito. O que seria um eletrólito para a gente? O eletrólito é uma solução na qual eu tenho íons livres, ok? Então, onde os íons se movimentam, nós temos os eletrólitos ou o eletrólito, ok? E onde as cargas, as reações de redução e oxidação acontecem, nós temos os eletrodos, tá bom? Então, esse eletrodo está conectado a esse por um fio, tá? Nós chamamos isso de circuito externo do dispositivo, seja numa pilha ou seja numa bateria, tá bom? E o eletrólito, tá? Que faz o papel da ponte salina, neste caso, mas que em conjunto com ela, nas pilhas, vão formar ali o circuito interno, que é onde os íons vão se movimentar. Então, nós temos aqui essa montagem. E aí vamos à questãozinha do Enem. Se nos eletrodos as reações de redução e oxidação acontecem, vamos observar o que a gente tem em cada um dos dois lados, dentro da figurinha. E aí, basta que nós aqui analisemos os NOX, substâncias simples. Aqui tem o número de oxidação zero, né? Então, o oxigênio aqui, ele tem um NOX zero, ok? Porque você tem dois oxigênios, um ligado ao outro. Então, o número de oxidação é zero, porque um oxigênio não perde nem ganha elétron um para o outro. Enquanto aqui, o NOX do oxigênio, ele é menos dois. Na grande maioria dos compostos nos quais o oxigênio aparece, o número de oxidação dele é menos dois. O que isso indica? Se o NOX passou de zero para menos dois, isso quer dizer que ele está ficando negativo. Ou seja, ele ganhou elétron. E quem ganha elétron sofre a redução. E a redução, ela sempre, dentro da eletroquímica, ela vai acontecer no cátodo, ok? Cátodo é onde acontece a redução para a gente. E já que nesta região a redução aconteceu, aqui a oxidação tem que ser observada. Então, nós vamos analisar o zinco, que é a espécie que a questão me forneceu. Substância simples. Tem NOX igual a zero. Não há nem necessidade de a gente calcular esse número de oxidação. Mas aqui eu percebo que o metal está sozinho, puro, o NOX é zero. E aqui eu percebo que o metal está se combinando com elementos mais eletronegativos que ele. Oxigênio e hidrogênio. Ou seja, esse zinco vai perder elétrons. Então, aqui neste caso, o NOX do zinco, ele é mais dois. Isso quer dizer, portanto, que o zinco, neste processo, daqui para cá, ele está sofrendo, ele está perdendo elétron, né? Então, aqui eu tenho a perda de elétrons. Isso é o que nós chamamos de oxidação. E ela acontece no ânodo para a gente, tá? Então, na eletroquímica, guardem sempre o crau. Catodo reduz. Ânodo oxida. Isso vai ajudar muito na hora de resolver as questõezinhas. E ele me pergunta qual é a espécie produzida no ânodo. E o zinco, ao ser oxidado, dá origem a esse complexo. Então, a resposta é o ZM, OH4, com carga 2 menos. A resposta é a letra E para a gente nessa questãozinha. Beleza, moçada? Bons estudos. Até a próxima questão.